Estou bebendo, Sr. Ryder. Oh, não. Uma senhora ali adiante me serviu uma bebida enquanto eu falava com o senhor ao telefone. Sra. Hansen. É esse o nome dela? Onde disse que estava o corpo? Mais para a esquerda. Mostre para ele. Onde está? Está ali perto da moita. Estava exatamente ali. Quando eu saí, estava ali. Ainda se pode ver as marcas na grama. Estava aqui, neste lugar. Estava morto, sem respiração. Sem pulso. O coração não batia. Estava morto. O senhor é médico, Sr. Ryder? Não. Não é preciso ser médico para reconhecer um cadáver. O senhor tem mesmo certeza de ter visto? Ali sabe o que eu penso. Acho que passou a noite dirigindo, cansado. Seus olhos estavam cansados. A estrada estava deserta. E o senhor tomou uns tragos para não dormir. De repente, perdeu o controle sobre o carro. Já lhe disse. Havia um homem na estrada. Eu o atropelei. Voltei para prestar socorro e ele... estava morto. Mas eu não vejo prova alguma que confirme o seu relato. Muito bem. Vou lhe mostrar provas. Não diga que me tirou da minha cama quentinha à toa. Vem olhar. Ele bateu bem aqui. E ele bateu ali também? Esse lado está todo amassado. Isso aconteceu quando eu caí lá embaixo na vara. Estou dizendo. Ele bateu aqui. É, bateu. Mas pode ter sido um animal. Eu vi. Eu toquei nele. Era um homem. Ou uma vaca. Desde quando vacas usam botões? Ei, Chuck. Isso aí anda? Acho que sim. Siga-me até a cidade. Vamos para a delegacia fazer o boletim de correção. Vamos para a delegacia. Vamos para a delegacia fazer o boletim de correção.